Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E dessa vez, Nicolas É um blade Mas não vai ser um blade a gente dando a vida pra derrotar um ao outro, né? Aquecimento É um blade de aquecimento Vamos ver quem é melhor no aquecimento É A gente vai... Tem quem é melhor, né? Tem sim Tem sim, e eu? Sou eu, ah! Mas é isso galera, já vou deixar os recadinhos no começo do vídeo pra vocês GoRoller.com.br que tá aparecendo aí Pode chamar a gente no WhatsApp que tá aparecendo E... Para o ímpar Para o ímpar Mano, é um blade de aquecimento É... Sem apelar, né? É, sem apelar Pera, papel e tesoura, vai Pera, pera É Um, dois, três Vai Pera, papel e tesoura Ganhei! O que você vai mandar? Vai, mas vamos saber as regras Quem... Você fez a primeira que ele pega fez? É Quem é... Não, é assim ó Acertou a do da pessoa Vamos fazer aquele que... É... A pessoa acertou Não pega a vez? Não Não sei, você que sabe? Não, vamos mudar as regras normais Tipo, você manda uma manobra Se eu acertar eu pego a vez Se... Entendeu? É a regra de sempre Tá Deixa eu explicar Deixa eu explicar pra galera Assim ó Ela tá com o mando da manobra Ela pede a manobra Se eu acertar a manobra que ela pediu Vai pra minha vez Se ela acertar a manobra que eu pedi O problema é que é assim Eu quero mandar a manobra básica Mas se ele acertar Já passa a vez Mas eu também vou fazer as básicas Porque é um de aquecimento Vai Top Soulzão Classe Quase morreu Quero ver se ele é bom mesmo Se ele é certo de primo Top Soul Tipo, é aquecimento, né? Aquecimento Tem que acertar no aquecimento As manobras Com o top Soulzão Pegou a vez Pegou a vez Top Soulzão Aquecimento Top Soulzão Vamos ver se eu acerto de primo, né? Eu acerto fácil É, blade de aquecimento É Pegou a vez Ela falou que vai mandar um sweat stance Classe Vou mandar um sweat Cara, imagina Literalmente a gente tá se aquecendo, né? Minhas pernas tão muito frias Andei hoje de manhã pra caramba Com a base flat Por isso que é blade de aquecimento É, vai Isso aqui? Eu ia ser isso aqui Ah, não, não, não Mentira Ele... Não, pera Errou uma vez já pega Já pega um B? Pega B Só na última que Que tem duas chances Caramba, mas eu tô... Mas eu já tô começando a ficar mais aquecido Tá, fechou Vai O que que você vai mandar? Top porn Top porn? Putz, essa daí pra mim é mó difícil Tipo, essa basca de aquecimento dela pra mim é treta Mas eu acho que vai Ai, mano Agora é a vez desse zebó É, eu vou tentar com o pé direito Que eu tô mais treinado do que o base Vai Ah, mentira Parece... Gente Era só ter ele ido pra fora, né? Que isso, cara? Cara Que isso? Doeu até meu joelho Acho que é o dos exercícios errados na academia BL e nada pra você O que que você vai fazer? Vamos andar 250 Beco Royal Tá Ai, ai, ai Essas daí são o aquecimento dela, né? Vamos que vamos Guria doida Ih, ainda saiu de fake reverse 170 Bec Savana Quê? 170 Bec Savana é aquecimento pra ti Caralho Até parece a Nicole Nem me vestiu Ô, eu jurava que a gente ia falar 270 Bec Slides Não 270 Bec Savana Aquecimento, mano Aí, Brunão Vem tirar um blade com nós Tô brincando Tô brincando Não, 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 não Ah, pegou a vez Ela tá indo pela metade por causa da poça d'água Ô, galera Ela que é a rainha 270 Bec Savana Na moral Eu mandei um paradinho, tá? Não, foi perfeito É Tô com BL e você com nada Qual vai ser? Zalep de Topside já Ih, tá saindo Tá saindo fumacinha da cabeça dela É uma da Kind Kind Classe Até agora Até agora não errou nenhuma Foi meio travado Não, foi meio travado por causa da poça d'água Mas até agora não errou nenhuma Tô Não, não, Kind, cara Kind eu tinha que fazer de switch Mas vai ser um base mesmo Que eu quero pegar ali Ah, não Ah, gente Não, para, Bruno Tá deixando você ganhar, hein Eu não tô deixando ela ganhar, cara É um blade de aquecimento Ah, cara Ah, não, essa daí foi triste Que eu sou muito bom dela Né? BL, então? BLA pra você Pra mim, nada pra você Não, BL, né? Por que BL? Foi BL? Não, ó, eu já errei Sweat É... Top Porn E Kind Tá BLA 3 a 0 Show O que você vai fazer? Eu vou mandar lá pro Top & Story Galera, essas daí é tudo aquecimento dela É meu também Mano, Kind é a minha manobra Eu desço uns picos muito sinistro de Kind Ai, 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 ai O meu também vai ser com o pé esquerdo Então eu vou pegar um pouquinho dali mesmo Por causa da água Vai Ah, foi mais ou menos Mas tá bom Tá perfeito, tá perfeito Pô, pelo menos eu não errei Pensei que é igual a Kind Tá Eu vou mandar A Leop Top Porn Fechou Fechou, vai Perfect Sweet? Foi sweet, galera Aham Pior ainda Mas você pode fazer o teu Fechou Vai Tá B, L, A pra mim Nada pra você, né? Ai, caramba Assim, ó Só pra desencarne de consciência, né? Pro ego do Felipe Zambardino Eu errei Kind Mas dele é Top Porn Sweet É O que você vai fazer agora? Eu vou mandar a Leop So A Leop So Ah, Nick Eu vou dar coxada Pode fazer Não, não vou fazer Não, faz Eu vou mandar Eu erro direto Não sei o que eu vou fazer Porque você vai fazer de prima Oh, vocês viram que ela pegou live comigo, né? Porque eu sou muito ruim de usar Leop por fora Quando o Blade é pra valer Pra sair sangue Ela vem com todas essas E eu me lasco Good girl, good girl, good girl Gente, nem eu esperava por essa Que eu acertei de prima Demorou, irmão O que que é isso? Que que é isso? Mais uma, né? Ah, ok Se nem eu acreditei que eu fugi prima Leop Top S Até agora você não errou nenhuma, né? Não, eu errei nenhuma Nenhuma, nenhuma Eu errei três E você nenhuma Nenhuma Desde o início do rolê Você nem errou uma nova pra passar a vez Eu tive que acertar Nenhuma? Vai Vai Ah, foi discutir, mas valeu Claro que valeu Valeu, né? Valeu Vai, agora eu vou mandar É... Savana de front Pegou no meu ponto fraco Pegou no meu ponto fraco Ele sabe qual que é o meu ponto fraco E começar a apelar, né? Faz que você não sabe direito Ah, letra B Obrigado, Deus Uou B L pra mim B pra você Falei que eu tinha pegado meu ponto fraco Top Miss Trail Tá Tá? Vai Fala sério, velho Passou a vez Passou a vez Você devia ter feito com a direita Deixa eu ver o que eu faço O que você vai fazer? Vou mandar Pode dar seus ali up, cara Tá tudo em dia Eu tava brincando da colchada Nem eu faço Faz muito tempo Nichols Ali o Sol Ah, errou o Lipsol No way Passou a vez Sua vez Eu vou fazer... O que que eu tentei que eu errei? Top Miss Trail? Vou fazer Top Miss Trail Mas agora eu vou fazer com o pé direito Ah, não, cara O que que tá acontecendo com ele? No way, Judy No way Eu vou fazer... Qual que eu tava? Ah, Lipsol Lipsol No way Nich, não pode ser que você tá errando a Lipsol, mano Você faz na start de prima É falta de prática, né? No quarto Tá, eu vou mandar... Eu vou acertar o Top Miss Trail, tá? Tá Ah, não, não Ah, não, cara Pelo amor de Deus Pelo menos eu tenho mais chance Ela vai fazer o Lipsol Caramba, ela já enrola o Lipsol duas vezes Milagre E eu errei Top Miss Trail Tanto o pé esquerdo como o pé direito É, Lipsol, nada a ver Top Miss Trail, nada a ver É que a gente falou Vamos se aquecer com o Blade Ah, gente Agora foi Lá vamos nós Quero ver Eu fiquei com muito medo de mandar Ah, o meu Blade sempre trava ali Ai, que trava Ai Caralho Vamos passar a vela Não, não é vela A vela tem um monte É que meu Patins Esse é meu primeiro Panther, galera Tipo, olha o tamanho do Plant Tá muito, muito gasto Eu vou pegar um novo Esses dias alguém comentou no meu Instagram Falou Zamba, eu percebi Mas esse parece o primeiro Panther Ele aguenta mesmo Falei, tu percebeu que é o primeiro Tá Tô por um B, L, A, D E tu, B Fechou Vai, pode ir você Eu vou mandar Lepiest Travou muito Lepiest Vai, pode ir É Mano Foi bom que a gente deu uma boa aquecida A gente tá gravando um projeto pra Niki Muito legal E ela tá treinando também pro Mundial A gente já aquece o corpo pra começar o rolê pra valer Vai, Nichols Ah, só vai Não precisa dar desculpa Passei a vez Passei a vez Vou fazer um Tá travando um monte, né? Será que vai deslizar a Lepthopsom? Só vai Não, a Lepthopsom vai travar Deixa eu pensar Eu vou fazer um back no game com classe Que é de giro switch Que você tá treinando também Ah, fala sério Ah, não, cara É que o back no game Meu base é giro switch no quarter Não pratico Fala sério Fala sério Tô chateado Obrigado, Deus Obrigado Vai O que eu tentei agora? Back no game Back no game Vai Aê Eu vou mandar água Então vai Ah, ela maluco B, né? L, B, L, né? Foi backside? Sight B, L, né? Tá, não Vai Então faz outro Não, não Mas é porque tu não errou Eu tô te enchendo o saco Não, deixa eu ver então Não Tu não errou Só foi chifrinha Então, ó Volta Vai Mas não foi classe igual o meu Mas acertou, né? O que você vai mandar agora? É, valeu, né? Se não for aí classe É Vai Vou mandar a pieste Vou mandar a pieste Filha da mãe Meu pleite lá vai dar uma travada Eu vou dar uma coxada Valeu mesmo? Valeu Mano, é o Blade da amizade do aquecimento Outro dia eu tiro um valendo faca na caveira Vai 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 rolar uma coxada Ó No podcast eu falo tanto que a palavra tem poder E eu nem tentei LPS Já falei que vou tomar uma coxada É, não tem isso Nada a ver A palavra tem poder Eu vou dar um LPS de cravado Só vai A palavra tem poder Mais faixas pra ele Porque agora ele tá na última letra Ganhei o Blade Ganhei o Blade Não, o Blade tá doido Tipo Uh Galera O maninho tá fazendo o meu novo O que que vocês acharam? É O que que vocês acharam? O Blade já quei o meio da amizade O dele tá travado, mas o meu também tá, tá gente? Não, não, mas eu não tô dando desculpa que o meu tá travado Por isso que eu perdi Não, já tô comentando Porque Ah, tá gravando Porque o meu também tá Não, óbvio, óbvio Os nós dois O teu patins tá tão chinfrim quanto o meu É, os nós dois patins tá bem velhinhos Eu só falei o que o Bruno falou ali O Bruno falou Nossa, mas parece que travou um monte Mas é porque tá na final da vida, meu Blade Mas é isso, galera Mas eu perdi, né? Perdeu Já tô acostumado Já me acostumei a perder da Niki Não, é a segunda vez, ó Uxi É a segunda vez Suave? Você agora, como tu ganhou, Niki Você se despede da galera Pede like Galera, se gostou Deixa um like aí pra gente Porque a gente se divertiu um monte E a gente gosta de registrar os momentos pra vocês também Então é isso Gostou? Curta, compartilha pros amigos E vamos expandir mais e mais o mundo da patinação Beijão Tchau